Chama a música! Eu vou pra lutar com vocês! Estava nova e aí um dia você aparecer Maravilhosa! O meu coração ficou confuso sem saber o que fazer Maravilhosa! Maravilhosa! Mas aconteceu! Eu estou apaixonada por você Foi tão natural Eu pensei que isso fosse acontecer Mas você foi chegando, foi me condizando E por você Eu largo tudo Pra provar o bando no teu peito Pra dar meu defeito Eu largo tudo Só pra sentir o teu cheiro E deitar no teu peito Eu largo tudo Tudo, tudo